Alô pessoal, salve, salve a todos que estão aqui no canal, alô torcida colorada, alô todo mundo que tá comigo aqui no canal. Então, tô ilhado, pessoal, tô ilhado no momento, graças a Deus não entrou água na minha casa, né, eu moro em Ipanema, mas nem no auge, né, que tinha acontecido das enchentes tinha subido tanto água aqui, né, chegou na altura do portão, né, o meu pátio tem uma pequena elevação e aí não entrou, eu moro em casa terra, né, não chegou a entrar no pátio, mas eu toda hora sim, ó, tem uma janela aqui do meu lado, né, e toda hora fico olhando, né, pra ver em que nível tá. Agora deu uma baixada, deu uma tranquilizada, mas teve um momento mais preocupante, né, mais preocupante, agora tô ilhado, não tem como entrar nem sair, não dá pra sair de carro, porque o carro não, a água é muito alta, tá tudo, tem uma praça aí na frente, tá tudo completamente tomado, né, é um cenário devastador, né, que a gente tá vivendo. Bom, mas o futebol segue, né, tem jogo dia 28 e tem reunião dia 27, né, falei já minha opinião sobre você, pra você sobre rebaixamento, mas tem alguns assuntos que a gente volta a tratar aqui no Internacional, certo, porque é um meio indicado por Cudê, ou um meio que o Cudê gosta e trabalhou com ele no Celta de Vigo, agora tá numa lista de jogadores que podem ser negociados. E o Inter tá atrás de um meio, não será possível trazer o Oscar agora, né, e ele surge como opção, quero mostrar pra vocês, falar pra vocês sobre isso, a dificuldade que vai ser, porque o Borré foi convocado, ele vai perder jogadores na Copa América, né, e o Cudê manifestou ele, a comissão técnica, né, uma grande preocupação nessa reapresentação do grupo de jogadores. Enfim, são vários assuntos que a gente pode falar a partir de agora, já convidando todo mundo que tá no canal, né, e não tá inscrito ainda, que se inscreva no canal, que já vá dando um like também, né, que quanto mais like o YouTube indica, né, pra todo mundo, né, esse nosso vídeo. Gente, bom, o meio é indicado por Caccio Cudê, esse é um jogador que trabalhou com o Cudê, tá, e é um jogador que atualmente tá no Celta de Vigo, ele tem contrato ainda com o Celta de Vigo, tá, o contrato dele vai até a metade de 2026, mas o Celta de Vigo coloca ele numa lista de jogadores negociáveis. Portanto, é um jogador que pode, né, a partir de agora, entrar também na mira do Internacional. É, aqui tem, aqui quando ele, o tempo que ele jogava no Benfica, né, quando ele, quando ele jogou no Benfica, onde é que tá aqui, ó, onde é que tá, Nando Grosso, te liga aqui, ó, o que que eu tenho que dar, o play? Aí é o Sérgio, né, o Sérgio, ganhou. Mas reparem que o Vigo é obrigado, serve. É um cara que tem um respeito lá, né. É muito bem no Benfica, ele tem todo o respeito do pessoal, né. E aí é o Sérgio, né, o Celta, ele joga bem aberto, dentro do lado esquerdo, o melhor momento dele no Celta foi o meu poder. Talvez por isso, né, pode ser, de novo aí, um cara lembrado. Repetindo, ele tem contrato até o meio do ano, e aí a ideia seria trazê-lo, quem sabe, por império, tipo alguma coisa assim, né, mas que pudesse, né, viabilizar a sua vinda aqui pro Internacional. Pegador de habilidade. Levanta aqui, aí, ó. Obrigado, serve. E já tá de vermelho também, né, gente? O que é uma coisa, digamos assim, né, já que ele tá se acostumando. Deixa eu tirar da tela aqui, deixa eu tirar, não é eu, isso, tirar aqui da tela. Bom, gente, então, com relação ao serve, né, essa era, é assim, ó, o que a gente fala nesse momento, tá? As opções que tem o Internacional, tá? O Inter quer o Mina, e por que que é o Mina? O Inter tem zagueiros, mas tem proposta alta pelo Vitão, tá? E o Robert Renan, há interesse do futebol inglês também por ele. E esse é um jogador que o Inter sabe já que, se pintasse o interesse da Europa, ia perder esse jogador. E agora surge interesse também pesado no Vitão, né, então o Inter vai ter que trazer zagueiro. O nome do Mina seria um zagueiro pra ser titular, um jogador de garantia de qualidade, né, então é um jogador que o Inter mira e tem aí uma boa relação com o empresário, por conta do mesmo, se ele ser o mesmo empresário do Borré, ser parceiro do Borré na seleção, né, colombiano. Então, esse pode ser, né, um negócio a fazer, tá? O outro negócio que tá encaminhado é o lateral esquerdo, que é o Wellington do São Paulo. Bom, não, tá fechado, não, até ele vestir a camisa, assinar contrato, não tem nada fechado. Mas há uma negociação bem encaminhada, tá, desses dois jogadores. Do Mina, do Mina não tem negociação encaminhada, tem só, ou tem, né, a gente não ficou sabendo ainda. Mas o empresário já se manifestou, disse que sim, o jogador será oferecido ao Inter, né. O Atlético Mineiro, parece que agora também sinalizou o que quer, então, talvez até agilize, né, um pouco a ação do Internacional. E o Inter, que é um meia. A gente já sonhou com o Di Maria, durante um momento. Nos fizeram sonhar com o Oscar, e quem fez isso foi o Tchaccio, né, o Kudê, que pela primeira vez falou e manifestou que era o jogador que ele queria, era o Oscar. E o Franco Servi, ele surge agora como esta alternativa, na medida que, bom, não sei porquê que o Celta não quer ficar, né, certamente não deve estar em boa fase, ou o Celta, sei lá, vai fazer um outro modelo de jogo, e a característica dele não vai se adaptar, problema do Celta. Mas, para o Internacional, seria uma alternativa, e é um jogador que o Kudê gosta, e que já disse para o Internacional que tem essa opção. Olha aqui, ó, tem aí o Franco Servi, tá, um jogador de 29 anos, tá, e poderia, portanto, ser uma boa alternativa para o Internacional. Tem formação de valores, tá, o jornalista Michel Rincon, tá, ele é um especialista, assim, especializado em transferências de atletas, né, e ele revelou, tá, que o Celta, tá, deseja, pelo meio campista serve, aí a gente tá falando em vender, né, segundo ele, 5 milhões de euros, que daria aí 26,8 milhões de reais, é um outro Borré, né, é um outro Borré. É, 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 cara, mas se ele tá pedindo isso, cabe tudo negociar, né, tudo é possível de se ver, né, possível de se ver agora o Borré, além de mais jovem, é um jogador de seleção, que disputa a Copa América, as Colômbia da Copa do Mundo, ele disputa a Copa do Mundo, né, não é o caso do Sérgio, que é um jogador de 29 anos, argentino, né, mas não é um jogador, é, que esteja sendo convocado, que tá na seleção, então, é uma outra situação, em termos de valorização, mas esse é o valor que foi revelado pelo jornalista Michel Rincon, tá, 5 milhões de euros, que seria, né, o que o Celta estaria, é, disposto a negociar por esse jogador. Bom, gente, outra questão que eu também trouxe aqui, a grande preocupação que tem o Kudê nesse momento, e não só ele, né, a comissão técnica do Internacional é que foi detectada a perda, pelo menos, eles calculam aí, de 10% de força, tá, dos jogadores, né, força muscular, né, nesse recesso que os jogadores ficaram, né, e por isso, né, toda a intensidade do trabalho agora, na concentração, pra tentar tirar o atraso, com perdão da expressão, né, o Antônio Fedato, a gente botou a entrevista dele aqui, né, ele, que é o coordenador de performance do Internacional, acabou falando sobre isso, né, ele até falou sobre a importância do regime de concentração, porque daí cuidam, assim, a alimentação, o horário do sono, né, carga de trabalho, né, se vai ter algum excesso ou não, quer dizer, consegue durante esses 20 dias, os teus jogadores, todos ali, sob o teu controle, e isso aí, com certeza, né, acelera esse processo pra recuperar essa massa muscular, essa carga, porque é uma grande preocupação que o Inter tem, e já tem jogo daqui a cinco dias, né, semana que vem, o Internacional já entra em campo, lá na Arena Barueri, pra pegar o time do Belgrano pela Copa Sul-Americana. Gente, outra questão que eu trouxe também, Mano e D'Alessandro, o que a gente tá falando nisso, né, porque o Mano deu uma entrevista pra Rádio Grenal, é isso aí, e o pessoal perguntou, né, a questão da dívida com o Mano, como é que tava a relação com o Inter, e o Mano disse, olha, eu fiz um acordo com o Inter, ele tá sendo pago tudo em dia, sem nenhum atraso, disse que tem bom relacionamento com a maioria, né, até botou assim, ó, fui bem tratado no Inter, acho que fizemos uma campanha muito boa no Brasileirão, de 2022, a segunda parte não foi boa, óbvio, não tem nenhuma dificuldade de relacionamento, o Inter honrou comigo, falta um pouquinho para terminar o pagamento, nós fizemos um acerto final, e o Inter vem cumprindo, disse o técnico, bom, até aí, ok, né, bom, com relação ao D'Alessandro, aí é que tá, o pessoal da Revista Colorado é que foi fazer essa apuração, tá, bom, se o Mano tá recebendo, né, como é que tá a situação com o D'Alessandro, né, e o D'Alessandro não recebe do Inter há sete meses, tá, segundo essa apuração feita pelo pessoal da Revista Colorado, né, então, aí ficou a questão, por que que tá recebendo o Mano, e por que que não recebe o D'Alessandro, né, um dos maiores ídolos da história do Internacional, gente, eu tô trazendo aqui, eu imagino que o acerto seja diferente, os valores sejam diferentes, né, que tudo seja diferente, tá, mas o fato é esse, né, o Mano dá uma entrevista, perguntado sobre isso, ele diz que não, que tá tudo certo, que tá recebendo em dia e que nos próximos meses aí vai tá tudo quitado, O pessoal da Revista Colorado fez a apuração que o D'Alessandro não recebe os valores relativos ao seu crédito com o Inter há sete meses, esse é o número de parcelas em atraso no valor de 150 mil cada parcela do acordo estabelecido pela própria gestão de Alessandro Barcelos. Ao todo, o D'Alessandro ainda tem a receber 2 milhões de reais do Inter. O ex-jogador, contudo, não teve nenhum indicativo de quando vão ser pagas as parcelas em atraso e o restante da dívida. Aí segue a matéria aqui da revista, dizendo que o Alessandro Barcelos, nas entrevistas que deu, já informou que estava estudando maneiras de arcar com o compromisso, né, até o momento, no entanto, a situação segue indefinida. É isso, gente, esse é o paralelo, né, Mano e D'Alessandro. Sobre a reunião no dia 27, pra fechar, a reunião vai tratar da questão do rebaixamento e, a meu ver, já falei sobre isso, sou contra se falar em rebaixamento, rebaixamento garante a competitividade do campeonato. Se tirar o rebaixamento, vamos pra sétima rodada recém, ninguém vai levar sério esse campeonato, vira um campeonato amistoso. Não faz nenhum sentido, tá, então, a meu ver, tá, é a minha opinião. E a reunião do dia 27 também vai definir se o Brasileirão para ou se continua durante a Copa América. Gente, se continuar, o Inter perde muita gente, né, perde seus dois atacantes, por exemplo, né, então seria desastroso. O Arangues, não, não foi convocado, todo mundo já sabe, né, mas perderia o seu ataque inteiro, né, Borré e Alain Patrick. Alain Patrick, não, perdão, em Valência. Então, essa reunião também é importante, né, que o campeonato, quem sabe, dê uma parada pra que a gente possa aí não perder tanto, né, já que a Sul-Americana vai parar e o Brasileirão parando, também o prejuízo seria bem menor. Tá certo? Cuidem-se, fiquem bem, né, vamos ficar atentos aí, porque o tempo não tá ajudando, não tá ajudando. Valeu, grande abraço. Legenda Adriana Zanotto